O Outubro Rosa alerta para os cuidados e a prevenção ao câncer de mama, o diagnóstico precoce e a mamografia. Pensando em tudo isso e para incentivar essas ações, os integrantes da Associação de Corredores de Rua de Pato Branco a Corpato realizaram um treino aberto à comunidade. A atividade aconteceu no Parque do Alvorecer. O grupo se reuniu para aquecimento e lembrar o que é o Outubro Rosa e sua função. Mês onde se intensifica a campanha e estimula a luta contra o câncer de mama. Todo mês a gente procura fazer pelo menos um treino coletivo, atrair o pessoal para incentivar novas pessoas a começar a praticar esporte. Então, Outubro, por que não fazer sobre Outubro Rosa? Como a nossa saúde, procura sempre divulgar saúde, todo mundo que entra é buscar uma melhor qualidade de vida, então o melhor para a prevenção é saúde. Então é importante a gente buscar, incentivar novas pessoas, divulgar o Outubro Rosa. Foi opcional de cada participante caminhar ou correr pelas pistas do parque. Quem veio participar trouxe um quilo de alimento. O que foi arrecadado será doado a instituições de caridade. A caminhada que integrou a programação das ações do Outubro Rosa foi pensada pela Corpato, mas a comunidade toda se envolveu. A gente conseguiu arrecadar alguns brindes, as pessoas ficaram sabendo, já entravam em contato conosco para doar também, para fazer parte desse momento, então foi um momento de bastante envolvimento. Foi muito gratificante para toda a equipe, para todo o grupo envolvido. Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente, com o propósito de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. O mês de outubro está quase terminando, mas a saúde deve ser lembrada o ano todo, não só nos meses de campanha e movimentos.